Essa música é pro nosso pai de peste, Amanda, em homenagem à Cachorra Jazz. E essa música é tão boa, você latindo pra moto, você assustando criança, você rosnando pra idosa, você brigando na praça. Eu nunca esqueci do dia que você fugiu, eu achei que te perdia. Eu nunca esqueci do dia. Eu nunca esqueci do dia. Desde o dia em que você chegou, nossa vida mudou. Eu larguei o crossfit e resolvi jogar beat. Finalmente coloquei na bio que sou um pai de peste, libriano, baixista e ateu. Eu estudo aquele adestramento positivo do YouTube e o seu nome é Deus. Eu nunca esqueci do dia. Eu nunca esqueci do dia. Assustando criança, você gritando na praça. Eu nunca esqueci do dia. 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 Eu nunca esqueci do dia também. Eu nunca esqueci do dia. Amém. Você deitando é bom, você deitando é bom, sentando a quadra é bom, pegando a bolinha é tão bom, você latindo pra moto é tão bom, você rosnando pra idoso é tão bom, você assustando criança, você gretando na praça. Eu nunca esquecerei do dia em que você fugiu, eu achei que te vejia. Muito obrigado gente, muito obrigado. O nome dela é Jess Bass, por causa do seu bass, não é mesmo? Quer dar algumas palavras? Legal. Bachistas.